A CIDADE NO BRASIL Era um domingão, tinha muito sol Meu avô na frente, minha avó atrás O rádio a mil, que legal O meu pai guiava, minha mãe falava Minha irmã chorava, o totó la guia Tudo num fuscão, que legal Vamos indo todos, vamos indo juntos A praia grande, levando até Televisão Aquele domingão, tinha muito sol Meu avô na frente, minha avó lá atrás O rádio a mil, que legal O meu pai guiava, minha mãe falava Minha irmã chorava, o totó la guia Tudo num fuscão, que legal Vamos indo todos, vamos indo juntos A praia grande, levando até Televisão Mas ao chegar na praia, o tempo logo fechou Meu avô de tanga, minha avó de maiô A minha mãe chorava, o totó la guia Meu pai galava e não mais chovia Era um domingão, tinha muito sol Meu avô na frente, minha avó lá atrás O rádio a mil, que legal O meu pai guiava, minha mãe falava Minha irmã chorava, o totó la guia Tudo num furgão, que legal E era um domingão, que legal Meu avô de tanga, que legal O totó la guia, uau uau E o rádio a mil, que legal O meu pai galava O meu pai galava Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.